Música 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 Ok pessoal daqui eu vou se chamando para mais um Bif Total Já está no ar o outro programa de Kuduro E aí gay nas redes sociais Você pode acessar a nossa página do Facebook Bif Total Pode também no Youtube Bif Total E no Whatsapp 990001718 Hoje a gente trouxe um convidado É o M nível Piscorro do Kuduro A gente vai analisar uma música Que a gente achou na internet Soubemos que os Calunga estão aí com um hueso E a gente encontrou uma música A solo de Bebo King Bebo King Não teve um pouco de remorso né Dos seus companheiros Kuduristas Debo King falou tudo aquilo Que ela achou que tinha que falar Então por isso trouxemos aqui o Piscorro do Kuduro Para analisar se Bebo King dos Calunga Falou a verdade Neste Neste som Piscorro do Kuduro Estamos aqui O Bebo King disse Quero saber se o Nenê Baila é Kudurista ou é Marginal né Bem Antes de mais Boa tarde a todos Boa tarde Showmona Agradecer antes porém o convite que me foi feito Perguntando se Nenê Baila é Kudurista ou é Marginal Bem Eu acho que o que este músico acaba de Difusar e que vai dizendo ao longo da música Isto não passa de uma realidade Sim O Nenê Baila é o músico que eu conheço Sim Eu convivo com o Nenê Baila Convivo com vários Kuduristas de Angola Seis Em que estado se encontra este Kudurista Em que estado social Psicológico se encontra aquele Kudurista O Nenê Baila ultimamente anda com um grupo E a gente conhece que aquele grupo Faz isso, faz aquilo Por mais que a gente não faça A gente terá uma imagem de que a gente faça Que gosta mesmo de se infiltrar Nessas confusões De bairro Pânico no bairro Grupo E a essa coisa toda Então esse Kudurista falou num ponto Que não passa de uma realidade O Nenê Baila é Marginal Atenção Não estou aqui a querer dizer porque Me apetece dizer Porque é simplesmente uma realidade E cabe a mim como psicólogo do Kudur Fazer esta análise psicológica E o Bebo King também disse que O Bruno King foi explorado pelo Nenê Baila Você considera isso verdade também? De fato, de fato Foi uma grande verdade O Nenê Baila explorou sim O Bruno King Eu ouvi muitos casos e não me presenciei A partir das gravações Dos filmes mesmo O Nenê Baila sempre achou Que é o principal Que é o chefe do grupo E que quando há contratos Assim Em termos de valores Quando há contratos O Bruno King Saia sempre com menos Com menos valores Segundo Nenê Baila Eu sou líder E ficava por aí O Nenê Baila O Nenê Baila pensava que os Lambas É o Nenê Baila E achas que com a separação Do Bruno King Nem o Bruno King Nem o Nenê Baila Está batendo Você vê que você faz esta análise Separaram-se E ninguém está batendo Nos lados O Bruno King tentou viajar com sangra Mas já foi também É O Nenê Baila O Nenê Baila Não votaram ainda O Bruno King Nem pensa De forma alguma Votar com o Bruno Com o Nenê Baila E formarem-se de novas Lambas Porque ele tem sempre aquilo em mente Que o Nenê Baila É mesmo aguentador É É uma situação caricada Olha O Ben Buking disse Que o pai banana Pensa E analisa Se vai ser Kudurista Ou Gatuno Seremos sobra de sandanás Ou é frustração O que é que acha o Exame Nível? O Bepo Kinga pediu para ela se definir, as taxas que devem se definir, se vai ser com o Drisco da turma, e qual é a imagem que ele tem passado no pessoal? A gente é julgado segundo aquilo que a gente pratica. Sim. Se o Chogono me vira na rua, por exemplo, eu a ser preso, a ser preso aí com uma magadena, o Chogono vai procurar saber por que eu fui preso. E quando souberem que eu estou sendo acusado de roubo de alguma coisa, o Chogono vai me julgar, então esse aqui é Gatuno. Se o Kudurista Bepo King afirmou isto, é uma realidade, porque o Pai Banana andou a fazer coisas desagradáveis no Kuduro. A gente viu e ouviu na internet os maus efeitos que esse músico andou a fazer. O Pai Banana lhe arrastou, deu-lhe uma surra porque roubou o telefone, e todo mundo ficou decepcionado com o Dableza, mas depois aconteceu aí uma coisa, então todo mundo aí começou a tratar no Dableza, que afinal mesmo o Pai Banana roubou o telefone do Dableza. Dableza só cometeu um grande erro, que isso causaria prisão em ter espancado ele. Por mais que ele roubasse qualquer artigo, ele devia recorrer a algumas circunstâncias, não a fazer justiças por mão própria. Eu acho que o Pai Banana tem andado com mais companhias, não acha? Sim. Porque a vez passou da Pai Banana convidado para um show e estávamos aqui a fazer momentos fotográficos e não sei o quê, enfim. E de repente o telefone do agente, do agente de Loi, desapareceu. Um telefone Galaxy em dia, né? Dual 5 desapareceu. E a gente, no momento de fotografia, pega-se daqui, pega-se ali, acho que o Pai Banana tem andado com muitas mais companhias. Aconteceu mesmo no show da banda que eu realizei, o último show da banda em agosto. Aconteceu mesmo. O Pai Banana é um culturista, é um culturista, eu digo assim sem medo de errar, porque sou psicólogo do culturo e não tenho medo de dizer, porque são críticas minhas, são análises que eu faço. O Pai Banana é um dos culturistas marginais. Se o Pai Banana está neste mundo da criminalidade, digo assim, em função das más companhias. Em qualquer show que o Pai Banana entra ou é convidado, ele tem sempre uma gangue, um grupo. O Pai Banana nunca foi sozinho em shows. Então, aquelas más companhias que ele carrega, o incentivam de alguma forma a cometerem tipos de erros. Então, eu acho que ele tem que se definir. Eu acho que o crime não compensa, né? Então, acho que o Pai Banana no culturista está bem. O culturista tirou muita gente da delinquência. O culturista hoje reúne os jovens. O culturista hoje é uma atividade que a gente pratica diariamente. Hoje o culturista sustenta a família. Então, o Pai Banana deixa, deixa de tomar o comportamento. Vê se tem juízo, se refletes bem. Pelo nome que já tens, estás a machar a tua imagem e vai machar a imagem daquelas pessoas que estão a vir, que te seguem. Por causa que nem um filho vai querer ter um pai gatuno, né? É um apontado como gatuno no bairro. Mas é para um pai famoso, um pai que as pessoas irrespeitam, admiram. Até aí, Pai Banana, eu acho que tudo vai. Vai dar certo. De fato, estão separados. O Chico está, drogar-se, né? Constantemente, está frustrado e não tem uma orientação. Acho que deixou, deixou a música, talvez, ou faz, mas não constantemente. E optou mais por outros caminhos. Qual é a análise que o psicólogo faz nesse tema? Vê, há certos grupos, não é? No mundo em Angola, que começam bem e terminam bem. Por quê? Porque há compreensão, há entendimento por parte dos elementos. E há certos grupos que começam bem e terminam mal. E é o caso mesmo dos The Fire. Mas, mais ou menos, o que é que está na frustração? Será que é depois de tanto sucesso, não tem mais sucesso? O que é que leva um músico a se perder, mais ou menos? Teve sucesso, de repente o sucesso acabou, ele fica por ali, não sei o quê. Temos muitos músicos que estão ali atirados até você... Muitos músicos estão a ser comandados pela droga. Muitos músicos, culturistas, músicos de todos os estilos, a nível nacional e internacional, digo assim. Estão a ser comandados pela droga. Hoje, o culturista é chamado de marginal. Por quê? O W King, o Nagreya, o Forteiro Magno do Inferno, o... São vários culturistas... Mesmo os The Fire também, né? Os The Fire também, cantam, cantam para o Ciente. Por quê? Porque eles sabem, numa TV, num show, a maior parte do público que vai te aplaudir são os Cientes. E se ele falar alguma coisa contra o Ciente, depois do show, é espancado. Eu tiro o exemplo prático do Bruno M e do Puto Prata. São culturistas que têm mesmo um compromisso, que têm um compromisso... Com a vida. Com a vida e com o culturo. Olha, ele também disse que Bila Bila ficou maluco e perdeu-se no mundo das drogas, né? É... Hoje, o que é que é sabido hoje do Bila Bila, psicólogo já? O Bila Bila é uma música, o Wandi Tombi. Vai com o Wandi Tombi. Aquele música que bateu com a Etandei. Ah, é, 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 é. O que é que aconteceu, afinal de contas, com o Bila Bila? Por que o Bila Bila tá assim, frustrado também? Olha, o Bila Bila viu mesmo que, depois daquela música, o Wandi Tombi, já não tem nada pra ele. Como viu que pra ele já não tem nada mesmo no culturo, já não há mais opções nenhuma pra ele, hein? Tá mesmo perdido no mundo da droga também. É o mais um dos culturistas... Dizem, dizem que ele agora lava carro na mutada... É, 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 é. Ele agora tá mesmo perdido no álcool, tá mesmo perdido na droga. É mais um dos culturistas que também está mais incluso no mundo da droga. É, é, é. E este caso, o caso do Bila Bila é bastante, tipo, é bastante lamentável mesmo. É o mesmo do mundo. É do conhecimento que o Bila Bila agora lava carro na mutamba e tem estado sempre por efeito de drogas constantemente, brigas por causa de um carro. A vida, a vida, a vida... O Bila Bila que já bateu... A vida é mesmo assim, chão, mano. A vida, a vida é assim. Eu, pelo menos, estou aqui. O pessoal que conhece-me a partir das rádios, não é? A partir das rádios por aí fora. Sou psicólogo do culturo. Sou músico. Eu faço culturo. Sou produtor de eventos. Não é? Sou colaborador das rádios. Sou trabalhador, tenho as minhas hamburgarias. E a minha vida está assim, normalmente. Eu não tenho problema. Se eu não bater... Eu sei que se eu não bater no culturo, vou me apegar nas minhas empresas, minhas hamburgarias. Se eu não bater, eu tenho várias fontes de inspiração. Não podem depender só da música. Aqui o Bebo King disse que o Rei Loi encostou todos os cultos na parede. Acho que esse todo o Beleuco, como Pai Latifa, como... Como é que é? Bebê Chorão. Bebê Chorão não. Bebê Chorão da Escola do Rocha. Sim. Esse Pai Latifa, o Punto Agressivo, o da Blesa... Todos, todos eles. Esses todos os culturistas do Kazenga. O Rei Loi apertou na parede. Estavam encostados na parede. Por quê? Porque o Rei Loi, juntando com Gaston Júnior, teve mais ideias criativas e positivas. Não acha que desde que o Rocha acabou, a promoção de disco parou de bater, muitos culturistas rearam? Sim. Realmente, a entrada do Rock Santeiro baixou a capacidade de expansão de vários culturistas. Ou será a globalização? Porque agora já não se usa mais disco. Hoje é no Spendrive. Hoje a gente consegue encontrar músicas na internet. Eu acho que todos os culturistas devem pegar... Se não existe Rock, não existe 30, não tem como os Pirateiros... Tem redes sociais. Tem redes sociais pra promover, não acha? Eu acho que mesmo daí dois... Tem músicas não, vai continuar a fazer músicas. Tem, tem. Só que a frustração de não ter um sucesso que eles já tiveram antes... Sim. É que leva eles a beberem, a beberem tanto... E abaixarem mais o seu nível de capacidade. Para falar com a bebida, a bebida anti... ... nessa voz, vem lá de quem chega. A CIDADE NO BRASIL